E se a mulher for me ligar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Valeu meu amigo turco rapaz Gostei, gostei dessa explicação viu Você soube desenrolar a mulher Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber e curtir e vai Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber e curtir e vai E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor A música que estourou sem ser lançada Três dias já pipocou no meio do mundo Amigo turco, sucesso do vaqueiro Grava aí, Jorginho, o vaqueiro